O que leva uma pessoa a desenvolver a doença? Não tem um fator específico, não tem nada que fale, ah, foi culpa disso, disso aqui. Em casos muito selecionados, exposição à radioterapia, a outras quimioterapias e a benzeno, ao produto químico, pode ser o fator, mas é a minoria. A maioria é a leucemia de novo, a leucemia que vem de quem não tinha problema, geralmente não é uma anemia que virou leucemia, isso é muito mais mito do que verdade. São raros os casos que eu tinha uma doença que virou outra, raríssimos. Então a maioria vem da leucemia de novo, que a gente fala, sem um fator específico identificado. Pode existir esse fator, mas a gente ainda não conseguiu identificar até os dias de hoje.